MUDANÇA DE PARADIGMA Mudança de paradigma, simplificação das leis, mais informação e credibilização das instituições legais. Eis as reformas preconizadas por João Pedroso e António Martins para lutar contra clichês e falsas verdades na interação entre o direito e o meio empresarial. Os dois convidados do ciclo Economia à Sexta debateram na Livraria Almedina Estadio Cidade de Coimbra a relação de incompreensão que existe entre a economia e a justiça portuguesas. Na sua intervenção, o juiz desembargador António Martins apelou à simplificação das leis e à sua melhor aplicação. Para o atual presidente da Associação Sindical dos Juízes, a justiça não deve, contudo, servir de bode expiatório. Seguramente há um valor de relação entre o mau funcionamento da justiça e a economia, estou seguro disso. Como digo, também há seguramente entre o mau funcionamento da economia e a justiça reflexos que depois são recíprocos e que se refletem. Não sei se há da parte do poder político uma má vontade para mudar a justiça e para melhorar isso. Eu, faz-me confusão, é às vezes não haver a percepção do quanto isso pode ser importante para todos nós na sociedade. O advogado e docente do MBA da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, João Pedroso, vai mais longe e reivindica alterações sistémicas. A única forma de tornar a economia e as relações entre as empresas e os cidadãos mais saudáveis é termos um sistema de cobranças e de execução eficaz, o que implica um conjunto de reformas grandes designadamente na capacitação e na eficiência de todo o sistema de execução. Mas pensarão vocês ligados às empresas que isto é um problema dos tribunais e isto não é um problema dos tribunais, porque a resposta a criar um sistema coercivo de cobranças não tem nada a ver com os juízes presentes, não tem nada a ver, porque eles são garantes de direitos para a discussão do processo, tem a ver com haver um sistema real e eficaz para a qual, diria, haja práticas, cultura e meios. As energias renováveis em Portugal dão um moto ao próximo debate do ciclo Economia à Sexta. O ex-ministro do Ambiente e Recursos Naturais, Carlos Borrego, e o administrador da Martifer, Tiago Sousa, são oradores na conferência de dia 9 de abril na Livraria Almedina Estado e Cidade de Coimbra.